Eu não tenho aqui 202 pessoas com síndrome de Down, eu tenho 202 pessoas, cada uma com sua personalidade, cada uma com seu objetivo, cada um com sua afinidade profissional. Então nós temos um que quer ser apresentador de TV, o outro quer ser radialista, o outro quer ser campeão de natação, o outro quer ser campeão de futebol, quer ser jogador de futebol. Então vamos dar oportunidades para que o João, o José e a Maria sejam o que eles querem ser e o que eles gostam de fazer. Eles são igual a gente, a única diferença é que eles têm uma promoção a mais. Tudo vai desenvolvimento, eles podem estudar, podem trabalhar, podem tudo. A pessoa com deficiência, as pessoas acham que a pessoa não tem sonho, só que a pessoa tem, né? Então o Felipe sempre foi assim, desde pequeno ele sempre gostou de esporte, gostou de fotografia, gostou sempre das coisas e sempre a gente incentivou isso, desde pequeno para ele, né? Filho, e participar de tudo, a gente nunca excluiu ele de nada, sempre tudo que o irmão fazia, sempre ele fazia. E a família, junto, sempre apoiando. Então ele disse para mim assim, mãe eu tenho um sonho, eu quero ser um modelo, eu quero ser uma pessoa famosa. E tudo começou com isso, né? E hoje o Felipe já é um digital influência, ele já é um apresentador do programa aqui da APAI, partiu com o Felipe Leal. E na academia, quais são os teus aparelhos que tu mais gosta de fazer? Mais gosta, a força. Levantar o peso, né? Isso. E tu pretendes no futuro ser um profissional da educação física? Fala um pouco sobre isso. Sim, também o pessoal, ele chama o pessoal, o pessoal é profissional dele. E para o pessoal é profissional dele. Nós somos, porque eu quero ser, porque nós somos, ser famoso, e ser o pessoal que você falou. Eu sou André, Márcio, e trabalho aqui naqueles turos com a velha Taronco. Eu trabalho na primeira legislativa, no estado de Pará, e tomo de vida deles, nessas dúvidas de tempos em geral. Como eu acredito ser para a inclusão racial e para a indefesa das pessoas com deficiência em geral, não só tal, é autismo, é PC, é baixa visão, é auditivo e um de mais deficiências. Precisamos oportunizar somos. Precisamos dar oportunidades e abrir portas para que todos nós possamos garantir o que a gente precisa, independente de deficiência, porque todos nós temos limitações. Parar de olhar o outro pela sua limitação e sim pela sua potencialidade. Acho que esse é o mais importante hoje na sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.